São Gonçalo Orgulho bem maior dos Fluminenses Teu passado, cidade, foi honroso Teu futuro será maravilhoso E o teu presente fuge da verdade Teu povo sempre ordeiro e liberado Semeia no teu seio maternal As propícias sementes da bondade Tens usinas pra muitas chaminés Que logo dizem prontas quem tu és Oficina onde bate rijo o mar Macedo Palmier, eis o talento Estefânia, ó que grande e mononento Eis homens fortes prontos ao trabalho Tens igrejas festivas cujos sinos Vimbalham puros sons bem cristalinos Da cidade fazendo pompa e glória Em neves, alcântara ou gradil Certamente esta graça tu tem sim A graça que engalana a tua história São Gonçalo, cidade muito ingerda Erguida nos encantos de aquarela Namorada de nós, os gonsalenses Cidade que cresce dia a dia Monumento eternal, sol de alegria Orgulho bem maior dos fluminenses Teu passado cidade foi honroso Teu futuro será maravilhoso E o teu presente fuge da verdade Teu povo sempre ordeio e liberal Semeia no teu seio maternal As propiças sementes da bondade Música 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 Música